Que dia lindo pra cortar o cabelo! E aí, tudo bem? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma das coisas que eu realmente não gosto de mexer no meu cabelo, que é cortar, porque eu não tenho muita habilidade com isso, mas ele tá precisando muito, porque olha essas pontas aqui, ó. Essa parte tá assim por causa do corte químico que eu tive ano passado. Eu tenho várias partes do cabelo que estão quebradas, olha aqui, ó. Até aqui é onde estava o meu cabelo natural já, porque ano passado eu deixei ele o ano inteiro crescer. Não retoquei a raiz, não descolori em nenhuma parte. Então, acho que agora já tá na hora de cortar e mandar isso aqui embora. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo. Estamos na semana de vídeos a semana inteira, então se você entrar aqui no meu canal às 8 horas da noite, vai ter vídeo novo, beleza? Me siga também nas minhas outras redes sociais, caso você queira me conhecer melhor. E é isso. Eu agora tenho um estojo profissional de tesouras pra cortar cabelo. Eu recebi esse kit da Week Today. Eu acho que o meu cupom de desconto ainda tá valendo lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, que é o link de afiliado, então se você comprar por lá, você também vai me ajudar. Eles me enviaram, acho que foi em março, essas tesouras aqui. E aí vem com um grampinho, tipo, tudo certinho pra cortar cabelo. E elas são muito boas, tipo, elas são super pesadas. Essa daqui é pra corte normal, tá vendo que ela é reta? E essa outra, ela tem tipo uns dentinhos. Ela serve pra fazer desfiado no cabelo. Então, vai ser a primeira vez que eu vou testar o meu cabelo, essa tesoura. Já cortei peruca com elas, e elas são realmente muito boas. É isso, vamos ver o que que vai dar, né? Eu acho que eu vou filmar no banheiro, que daí é mais fácil pra limpar o cabelo que cair. Ai, eu tô morrendo de medo. Se eu cortar torto, já era. Tem ninguém aqui em casa pra me ajudar, e eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas tudo bem. Eu sei o que eu tô fazendo. Óbvio que não. Primeiro eu vou pegar o pente que já vem nesse estojo de tesouras. E eu vou dividir aqui meu cabelo. Vou dividir no meio, porque é o jeito que eu mais uso. Já tá desembarassado. Olha como isso aqui tá feio. Isso aqui tá muito feio. Eu vou começar por aqui mesmo. Antes de tirar o comprimento do cabelo, porque eu vou tirar uns 3, 4 dedos, eu vou acertar essas partes que estão mais danificadas. Vou tentar virar a câmera de um outro jeito pra ver se fica melhor. Acho que esse ângulo tá um pouco melhor do que o outro, né? Primeiro eu vou usar essa tesoura, que ela tem esses dentinhos. Vou usar alguns prendedorzinhos assim. Então primeiro eu vou arrumar essas partes que estão com o corte químico, que tá com a ponta bem rala e um pouco mais clara do que o resto do cabelo. E depois eu vou tirar o comprimento. Vou começar em partes. Primeiro... Vou prender isso. Ai meu Deus, tô com medo. Eu vou pegar essa parte aqui de cima do topo da cabeça. Tá, vou começar por aqui. Tá vendo o tanto que tá mais curto? Ai meu Deus. Ela dá uma repicada, então não vai ficar aquele negócio reto, sabe? Não vai parecer que o corte tá super reto. Vai ficar um degradê. Nossa, já ficou melhor, hein? Aqui também. A franja eu vou deixar por último. Eu vou primeiro cortar essas partes. Nossa, carguei aqui, hein? Vou tentar arrumar isso. Agora esse lado. Vou mostrar que essa parte aqui tá bem feia. Olha isso aqui. Tá, beleza. Essa parte de tirar um pouco desse ressecado já foi. Agora eu vou tirar o comprimento do cabelo. Como que eu vou fazer? Eu não vou molhar. Vou pegar essas chuchinhas mais grossinhas, que elas são de silicone. E vou fazer o seguinte. Vou repartir meu cabelo no meio de novo. Vou pentear meu cabelo. E com essa chuchinha eu vou medir na onde eu quero cortar. O certo seria eu cortar tudo isso aqui. Mas eu tenho medo de fazer sozinha. Então eu vou pôr bem mais lá pra baixo. Eu vou cortar bem pouquinho por enquanto. Se eu ver que eu preciso cortar mais ou preciso arrumar o corte, aí eu corto mais. Vou pegar a tesoura normal agora. Ai, caralho, que medo. Tá. Já foi. Ficou torto. Ai, meu Deus. Alguma parte ficou torta. Nossa. Ai, que estranho me ver com o cabelo assim. Tá, agora eu preciso arrumar o corte, né? Porque com certeza tá tudo cagado. Tá muito torto. Como é que eu vou arrumar isso? Não sei como eu vou arrumar isso. O que é esse rabinho aqui, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus. Vou tentar cortar assim. Estregou da merda. Óbvio que vai, né? Eu vou cortando aos poucos, que eu acho que é mais fácil pra arrumar. Tá, agora eu vou cortar minha franja. Não deu muito certo, né? Será que estou fadada ou fracasso? Desse vídeo? Espero que não. Também fui burra, né? O certo é cortar o cabelo molhado. Mas eu não tava afim de molhar meu cabelo. Vou molhar. Franja, eu vou cortar bastante até. Mano, que p*** que eu fiz. Eu tô do outro lado agora, né? Bom, Franja deu certo. Agora eu tenho que arrumar o cabelo, né? Ó, aqui tá do mesmo tamanho. Acho que tá um pouco maior. Pera aí. É, a Franja deu certo. Agora eu o resto do cabelo. O que que eu faço? Meu Deus do céu. Vou ficar assim. Não tá ruim, vai. Não tá tão ruim. Tá torto, tá torto. Não tá tão ruim assim. Vou finalizar aqui e já volto. Eu molhei o cabelo e tentei dar uma arrumadinha. Assim, bom, não tá. Mas pelo menos tirei aquela parte horrível que tava toda ressecada. Do jeito que ficou. Não tá ruim, mas também não tá bom. Tava pensando. Não sei se vai dar certo. Sabe elas que nos cortam o cabelo assim? Mas eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso. Vamos parar. A gente tem que saber nossa hora de parar também, né? Vou tomar um banho. Vou finalizar o cabelo. E aí eu já mostro o resultado final. Não ficou legal. Não gostei. Mas é o que temos para hoje. Eu odiei o que eu fiz no meu cabelo. Fui humilhada pela tesoura, mas tudo bem. Aqui não ficou tão ruim. Mas depois eu vou no salão com certeza arrumar isso. E provavelmente eu vou cortar meu cabelo aqui. Porque odiei muito, muito mesmo. Principalmente a franja. Olha isso aqui. O que que é isso? Ó. Ficou muito ruim. Não achei que ficou tão ruim. Mais na frente. O que que é isso aqui? Tá vendo? Ó. Ficou muito grosso aqui. Sei lá. Odiei. Odiei. Odiei muito. Ainda bem que dá para eu jogar o cabelo para o lado. Eu não gosto de franja. Não sei porque eu fiz isso. Mas tudo bem. Agora já foi, né? Eu já estava pensando em ir no salão. Só que como eu vi que aquelas pontas estavam muito feias. Que eu fiz uma champuzada ontem. Daí eu decidi cortar. É que também não tinha muito o que fazer. O corte químico realmente está aqui, ó. Tá vendo? Então querendo ou não, o cabelo vai ficar com essa aparência meio curta mesmo. Eu vou ter que cortar tudo isso aqui. Não me arrependo. Eu estava com vontade de fazer. Eu fiz e já era. Isso que importa. Estava com vontade, fiz. Talvez seja a questão de eu me acostumar mesmo com a franja desse jeito. E se eu quiser, eu posso virar ela para trás. E aí vai ficar parecendo que é o tamanho do cabelo. Ou jogar para o lado. Ou para o outro. E aí já era. Escondeu. Deu tudo errado. Mas espero que tenha servido de entretenimento para vocês. Ai, que tristeza, velho. Mas tudo bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Abertura